Garçom Garçom, me deixe comigo Que a mágoa que eu tenho é minha Quantos estão pelas mesas bebendo Tristeza querendo ocultar O que se afoga no copo Renasce da alma, desponta no olhar Garçom, se o telefone bater E se for pra mim Garçom, repita pra ele Que eu sou mais feliz assim Você sabe bem que é mentira Mentira noturna de bar Bar, bar, tristone o sindicato De sócios da mesma dor Bar, que é o refúgio barato Dos fracassados do amor Música 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 Música